Olá, queridos, bom dia. E a grande realidade é que todos os dias nós enfrentamos os conflitos da vida, exatamente. Conflitos fazem parte da nossa vida diária, não é fácil não, né? As tempestades, as lutas, as adversidades, sempre, todos os dias estão fazendo parte da nossa vida. E eu vou te falar uma coisa, você precisa aprender como lidar com os conflitos da vida, com muita graça, força, sabedoria, presença de Deus na sua vida. Eu tenho hoje mais uma palavra de Deus, mais uma chave de Deus pra você vencer os conflitos da vida. Fica comigo porque eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje aqui. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Mas antes disso eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que está escrita no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 22 e o versículo 3 que diz assim. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Olha só gente, que texto poderoso, né? O avisado vê o mal, ele vê o mal, o que ele vai fazer? Ele vai se esconder, ele vai se retirar, exatamente isso. Ou seja, ele vai buscar refúgio, vai se afastar de conflitos, né? Exatamente isso, é isso que nós precisamos fazer. Evitar os conflitos, se você pode evitar, então evite os conflitos, certo? Não entre em conflitos desnecessários na sua vida. Apesar que eles chegam todos os dias e essa que é a grande questão. Como é que eu posso vencer esses conflitos, pastor? Bom, eu tenho uma chave hoje de Deus e a chave de Deus hoje pra sua vida é essa aqui, olha. Resiliência, resiliência. Você tem que buscar, sabe gente, viver todos os dias, todos os dias, certo? Essa resiliência. O que é resiliência, pastor? A capacidade de enfrentar. Olha só, gente, um problema ou uma dificuldade, aprender com ele sem se permitir que o efeito negativo desse problema venha assumir o comando da sua vida. Olha só, né? É exatamente isso, sabe? Você enfrentar os problemas da vida, você enfrentar as tempestades da vida. Mas o que você vai fazer com isso? Aprender com esses problemas e não ir para o fundo do poço. E não viver uma vida desanimada. E não viver uma vida, sabe, de baixo, de opressão, de tristeza, de angústia, de pessimismo. Não. Isso que é resiliência é o contrário. É passar por tudo isso, mas manter um aspecto positivo porque você aprendeu. Não é porque você está se fingindo. Não. É porque você, de fato, aprendeu com o problema, certo? O aspecto negativo, você não se permite que venha assumir o comando da sua vida. Mas sim que você vai seguir em frente. Você vai levantar a cabeça. Você vai dar a volta por cima. Você vai virar a página da sua vida. E é exatamente isso que eu quero deixar hoje aqui para você. Três chaves de sabedoria de Deus para você desenvolver a resiliência na sua vida. Para você realmente vencer os conflitos da vida. Porque tem muita gente, olha, eu vou te falar uma coisa, não é pouco não. É muita gente que diante dos problemas da vida, dos conflitos da vida, a pessoa entra num cativeiro emocional e espiritual terrível. E nós precisamos desenvolver a nossa resiliência. Então vamos lá, pastor, como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu posso realmente, sabe, alcançar essa capacidade? Bom, em primeiro lugar é o seguinte. Seja otimista. Exatamente isso. Seja otimista. Você tem que ter um olhar diferente em relação aos problemas que você está enfrentando. Em relação aos conflitos que você está enfrentando. A própria Bíblia diz que Jesus disse assim. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Olha só, gente. O que ele está falando? O que ele está ensinando? A forma como você vê a vida. Se você vê os conflitos da vida, certo? Como um problema que realmente não tem jeito, não tem solução, não tem resposta, certo? Que você sempre fica olhando para o lado negativo, para o lado pessimista da situação. Realmente vai ser muito difícil você vencer os conflitos da vida. Agora, se você olha para os conflitos da vida com um olhar otimista, sabe? Em olhar assim e dizer. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu vou superar. Assim como fez Davi quando olhou Golias. Ele disse. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quem ele pensa que ele é gente? Olha, otimista. Exatamente. Josué e Caleb, quando trouxeram o relatório a Moisés, aqueles dez disseram de forma negativa. Não podemos tomar posse da terra. Não podemos entrar e tal. E os dois disseram. Nós podemos sim. O Senhor já nos deu a terra. E os outros diziam. Não, nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Olha só, gente. E eles diziam. Josué e Caleb diziam. Não, eles são como pão diante da gente. Veja, gente. Olha só a diferença. Certo? A capacidade de enxergar de forma diferente. Certo? Aqueles doze, né? Dois de forma otimista e dez de forma pessimista. Vira a mesma cena. Vira a mesma terra. Vira o mesmo gigante. Então, veja, gente. Que a forma como você lida com os conflitos da vida depende muito como você enxerga a vida. Em segundo lugar. Segunda chave que eu quero deixar aqui para você desenvolver a sua resiliência. Essa capacidade de aprender com os problemas durante os conflitos da vida. Faça o seguinte, olha, use a adversidade como fonte de energia. Exatamente isso. Como assim, pastor? Isso? Você precisa utilizar, sabe? Essa adversidade que você está passando como fonte de energia. Certo? Para você buscar exatamente isso. Uma saída. Buscar uma solução. Se capacitar. Vencitar, sabe, gente? Você deve encarar isso como um desafio a ser vencido. A forma como você vê, como eu acabei de falar na primeira chave, vai fazer a diferença. Se você passa por adversidade e você se permite que essa adversidade, que esse conflito que você está passando, vem, vem utilizar, exatamente, venha extrair toda a tua energia, venha sugar toda a tua energia, venha descarregar a tua bateria. Então, como é que você vai vencer? Como é que você vai conseguir superar esse conflito que você está passando? Então, você tem que fazer o contrário. Em vez de extrair a tua energia, você vai usar essa adversidade como uma fonte de energia para você se superar. Eu gosto muito da passagem, já citei aqui várias vezes, a passagem de Zaqueu, exatamente. Que ele tinha uma adversidade, ele tinha um problema. Ele queria ver Jesus, mas era de pequena estatura. E ele usou essa fonte de energia, essa adversidade, que era a sua pequena estatura, para quê? Para dar um passo além, para prosseguir. Ele não desistiu. Ele viu um pé de árvore e subiu na árvore, exatamente isso, para ver Jesus. Ou seja, ele não se permitiu que a adversidade viesse a assumir o comando da sua vida e ele perdesse a oportunidade de ver a Cristo. Ele utilizou a energia, exatamente, dessa adversidade, que queria se tornar uma energia negativa. Ele utilizou ela para tornar uma energia positiva e para dar um salto além na sua experiência com Deus. É isso que você tem que fazer. Se você se permite que as adversidades venham a tirar as tuas energias, a tua força, a tua fé, a tua confiança, a tua certeza que Deus pode resolver, então você tem que mudar isso na sua vida. Isso se chama resiliência. Essa capacidade, sabe, de utilizar a adversidade como uma fonte de energia na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu tenho uma terceira chave aqui para você e eu ainda vou orar por você, mas antes disso eu peço para você, faz o seguinte, escreva aqui nos nossos comentários. Escreva assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais forte. Escreva assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais forte. É isso, escreva, declare isso no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus, tá bom? A terceira é a última chave que eu quero deixar aqui. Olha, pastor, eu realmente preciso ser resiliente. Eu preciso aprender mesmo com as dificuldades, os conflitos da vida. E o que eu preciso mais, pastor? Faça o seguinte, olha, em terceiro lugar, desenvolva a paciência. Exatamente isso, desenvolva a paciência. Gente, paciência é virtude de poucos. A paciência é o teu equilíbrio. A paciência, olha só, gente, a paciência é a chave da tua conquista. Escute o que eu estou lhe falando. Por falta de paciência, Saúl perdeu o seu reino, perdeu o seu trono, perdeu, perdeu. Gente, ele perdeu o reinado, olha só. E toda a geração dele também. Sabe por quê? Porque lhe faltou paciência. Exatamente isso. Caim matou seu irmão Abel. Por quê? Porque lhe faltou paciência. Não queria corrigir, não queria fazer o acerto, como o Senhor orientou. Gente, você precisa desenvolver a paciência. Porque a falta de paciência faz com que muitas pessoas tomem decisão precipitadas na sua vida. Por causa do impulso, por causa da ansiedade. E depois está completamente arrasado, arrasada, destruído e destruída. Porque não teve, sabe gente, paciência. Quem tem paciência tem resiliência. Exatamente isso. A paciência faz parte de quem é resiliente. Por isso, busca o Senhor. Busca a paciência de Deus. Tenha paciência. Como diz o salmista, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Então, que a palavra do Senhor continue falando com você. Você vence os conflitos da vida com resiliência. Seja otimista. Use a diversidade como fonte de energia. E desenvolva a sua paciência. Vamos orar? Ore agora com o pastor. Você pode também deixar o teu pedido de oração nos comentários. Deixe o seu like também agora. Aperta esse dedinho. Em nome do Senhor Jesus para o YouTube. Semera essa palavra. Ore comigo. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Senhor meu Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te apresento cada vida. Cada pessoa que está aqui comigo em oração, Senhor. Cada pessoa que está recebendo essa palavra, meu Deus. Ah, Senhor, visita agora cada vida, Senhor. Cada irmão. Cada irmã que está aqui comigo, Senhor. Ah, meu Deus. Como nós precisamos ser resilientes, meu Senhor. Como nós precisamos aprender com as dificuldades da vida. Com os problemas da vida. Com os conflitos da vida. Precisamos aprender. Crescer no meio das crises, Senhor. É isso que nós precisamos. Nos ajuda. Nos dá sabedoria e direção do Senhor para isso. Forças que vêm de ti, Senhor. Assim eu abençoo cada vida que está aqui comigo. Em nome do Senhor, declaro um dia de paz, de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha que Deus te abençoe. Mais tarde eu estou de volta aqui na oração da fé às 18 horas. Que Deus te abençoe.